Música 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 Tá perto Tá perto, isso, estica Estica Tira o braço, tira o braço Sai dele, sai dele, sai dele, sai dele Sai, estica Sai dele, sai Pelo quadril, levanta Pelo quadril Música Boa, boa. . . . . . . Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Deixa, deixa a mão porra! Vamos ver o que ele vai botar aqui pra torna da mão no joelho, Mauro! Isso! Não, não dá pra! Vem, não dá pra! Volta as costas! Volta! Volta! Passa no chão, Maurício! Passa no chão, Maurício! Passa no chão! Mauro do frente! Pode mandar um pra fora! Pode mandar um pra lá! Pode mandar um pra fora! Mauro do centro, tá tranquilo! Mauro do centro, tá aí! Pode mandar um pra fora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Mauro do centro! Deixa a mão dura! Esconde o futebol! Esconde o chão! Espira! 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 Esconde o bolo, Maurício! Calma! Calma! Corra! Espira! Espira! Colma, vinh! No bruba! Não! Político o survivor! Não conseguem! Está em casa Maurício, vai reforçar Não, 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 volta, volta Volta não Aplausos